O nosso amor é verde Nós somos verdes Eu lembro-me da voz ganiçada do Hermano José. Uns altos, muitos ganiçados, mas já não me lembro qual era. Nosso amor é verde, cantava assim. Era impossível não nos rir, era impossível. Era um sorriso amargo, era um riso amargo, porventura, mas era impossível. Era impossível.